Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, já são 12 e 8 da madrugada 12 e 8 já E eu tô aqui, gente Correndo de sono Mas tenho que adiantar algumas coisinhas Não sei como é que eu faço aqui, ó gente Eu comprei essa cartela aqui de adesivo Aí eu tô pegando, eu tava pensando em botar esses adesivos Dentro da sacolinha Mas aí eu tive uma ideia De tacolando esses adesivos assim Porque aí fica mais organizadinho Bonitinho Não fica? Aí eu tô fazendo isso aqui Que é pra dar um enrolado E tô fazendo isso aqui Aqui tem pipoca Tem jujuba, tem queimado Muita coisa pra arrumar aqui Pelo menos essa parte aqui do doce De botar queimado De botar as coisas na sacolinha Eu vou tá adiantando aqui Porque vai ser muito corrido Não reparem minha cara de cansada Não reparem minha cara de cansada Não reparem meu cabelo bagunçado Porque realmente eu estou cansada Eu estou com meu cabelo bagunçado Vou dar uma olhadinha amanhã Amanhã que já é hoje Aí eu vou tá fazendo isso E ainda tenho que enrolar, gente Sério, enrolar Eu vou ter que enrolar Brigadeira Essa aqui fazer a decoração Daqui da varanda Que eu gosto de fazer Mas a parte que mais me cansa É a parte das bolas Porque a gente não tem aquele Aquela bomba de, né De encher as bolas Vai ser tudo aqui mesmo No pulmão Encomendei o bolo já Já tá encomendado certinho Amanhã vocês vão ver lá o bolo Amanhã vocês vão ver não Vocês vão ver o bolo Só na sexta-feira E agora eu vou enrolar os queimados Essa aqui também Eu vou enrolar os queimados Pra adiantar aqui E agora eu vou ver 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 Três horas depois Três horas depois E agora eu vou ver Três horas depois E agora eu vou ver E agora eu vou ver Parabéns pra você 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 Que nosso Senhor Jesus Cristo te proteja e te dê muita saúde Parabéns! Aê! 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 Aê!